Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem fiz uma live após a vitória do fogão sobre o Bragantino por 1x0 com um gol marcado por Gregory. Troquei uma ideia com a galera, foi sensacional. Mas neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, trago aquela análise especial pós-jogo. Falo também sobre arbitragem e esses pênaltis mandrakes pessoal. Mais Alexander Barbosa providenciando documentos para ser convocado pela seleção uruguaia. Estádio de 15 a 20 mil torcedores para o Botafogo foi dito numa coluna do jornal O Globo. Pois é, ontem o Botafogo venceu o Bragantino por 1x0 com um gol do Gregory e foi a 64 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Melhor campanha do fogão nos pontos corridos e o Glorioso busca o título em 2024. O Palmeiras empatou com o Fortaleza e foi a 61 pontos jogando no Allianz Parque com dois pênaltis no mínimo polêmicos. Um foi polêmico na verdade, o outro não foi pênalti, o primeiro, mas foram marcados pelo árbitro Ramon Abate Abel. No Maracanã também um pênalti inexistente marcado pelo Braulio para o Flamengo contra o Juventude. Expulsão patética do Nenê. Que arbitragem é essa? Terrível. Mas o Botafogo fez o papel que deveria fazer e venceu fora de casa. Com o John no gol, na lateral direita Vitinho, na zaga Bastos e Alexander Barbosa e na lateral esquerda o Cuiabano. No meio campo, Gregory, Marlon Freitas, pelo lado direito mais adiantado Luiz Henrique, Savarino como meia central, Thiago Almada pelo lado esquerdo, vindo também para dentro em determinados momentos e o Igor Jesus como centroavante. Galera, o Botafogo teve o Savarino trabalhando mais como meia e o Thiago Almada ficando até mais tempo no lado esquerdo do que ele vinha ficando em outras oportunidades. E o Bragantino enfrentou o Botafogo no 4-2-3-1. Na análise pré-jogo eu até falei que o Jadson Volante tinha jogado contra o Botafogo como um lateral direito improvisado na pré-libertadores. E ontem ele voltou a jogar como lateral direito. O Matheus Fernandes, cria do Botafogo, foi um dos volantes do Red Bull Bragantino ontem. O Bragantino vinha jogando com o Juninho Capixaba na linha de meio e o Luan Cândido como lateral esquerdo ontem colocou novamente o Juninho Capixaba pelo lado esquerdo. E eu dizia, antes dessas trocas providenciadas pelo Pedro Caixinha, que o Bragantino estava com muitas dificuldades para marcar pelos lados do campo. E que o Botafogo poderia explorar as duas extremidades. Então ontem o Caixinha fez algumas modificações e botou o time para jogar no 4-2-3-1, mas com o Jadson na lateral direita e o Juninho Capixaba na lateral esquerda. Mesmo assim, o Botafogo foi dominante na primeira etapa, foi para dentro do campo adversário. Com um minuto, já tinha escanteio para o Botafogo, quase gerou um gol para o Glorioso. Só que depois disso, o Botafogo teve algumas dificuldades no último passo e nas finalizações. O Igor Jesus, ganhando de dois defensores, conseguiu criar um bom lance, finalizou, o defensor desviou e a bola foi para escanteio. Mas o Botafogo não teve chances claríssimas, além dessa, no primeiro tempo. Mesmo assim, era dominante em posse de bola, em atitude também. No fim da primeira etapa, o Red Bull Bragantino tentou sair um pouquinho mais para o jogo. Teve pisão no Luiz Henrique, que poderia ter gerado expulsão. O Juninho Capixaba poderia ter tomado dois cartões amarelos e o árbitro foi conivente com a violência do adversário. Veio a segunda etapa. O Botafogo começou em cima novamente, com dois minutos do segundo tempo. Movimentação, Marlon Freitas, na característica que ele tem, conseguiu um passo por elevação muito bom às costas da defesa do Bragantino. O Cuiabano, aquele lateral, para explorar a última linha de defesa do adversário pelo lado direito, entrou na área, conseguiu disputar a bola com o defensor, ganhar, finalizar. Mas o Jadson conseguiu tirar a bola em cima da linha e o Botafogo não fez o gol. Mas o Botafogo, em alguns momentos, organizado ofensivamente, em outros momentos, no abafa, mostrava que queria vencer a partida. E a partir dos 15, 16 minutos do segundo tempo, o Caixinha começou a fazer substituições que levaram o Bragantino cada vez mais para perto do próprio gol. Se você observar o jogo novamente, com tranquilidade, sem a emoção do momento, se você olhar os mapas de calor, vai ver que ele até trocava volante por volante, jogadores da mesma posição, mas as peças que entraram recuaram e o Botafogo continuou indo para cima. As substituições do Arthur Jorge ontem foram bem interessantes. O Eduardo entrou no lugar do Savarino. Depois entraram o Matheus Martins no lugar do Thiago Almada, Tiquinho Soares no lugar do Igor Jesus. E mesmo ontem tendo jogado um pouco mais pelo lado esquerdo, o Thiago Almada tem aquela característica de vir de fora para dentro. O Matheus Martins já é um ponta que busca mais o fundo do campo, busca velocidade. E numa dessas, o Matheus Martins conseguiu disputar uma bola e ganhar pelo alto para sofrer a falta. Thiago Almada é um excelente jogador, foi bem ontem com a camisa do fogão, mas por característica, talvez, não tivesse ganho aquela disputa ou não tivesse nem disputado aquela bola que o Matheus Martins disputou e acabou sofrendo a falta. Aos 40 minutos do segundo tempo, no momento da falta, entraram no Botafogo. Romero no lugar do Luiz Henrique e Mateu Ponte no lugar do Vitinho. E Romero vai cobrar a falta. Primeiro toque dele na bola, jogador frio no jogo, é difícil. O Gregory levantou o braço, pediu para ser encontrado dentro da área e foi. O Romero bateu muito bem, o Gregory fez o gol de cabeça. O jogo tem 45 minutos mais acréscimos, o Daronco tinha dado 3 no primeiro tempo, resolveu dar 8 no segundo. Inacreditável, mas o Botafogo teve consciência, conseguiu segurar, marcar bem e vencer a partida em Bragança. Com estratégia, mas principalmente com muita dedicação, muita vontade de vencer. Sabendo que precisava fazer os 3 pontos fora de casa ontem e fez, chegando a 64 no Brasileirão. E a arbitragem, galera, é terrível. Como eu disse, o Bragantino poderia ter jogador expulso ontem, deveria. Antes do Botafogo abrir o placar, teve um pênalti no Eduardo. Muito mais pênalti que os que foram marcados para o Palmeiras, que o que foi marcado para o Flamengo. O Flamengo empatava com o Juventude 1x1. O Gerson trombou no defensor do Juventude. Pênalti marcado pelo Sr. Braulio. O Nenê conversou com ele, amarelo. Falou um palavrão que não foi direcionado a ele, como acontece o tempo inteiro no futebol. Mais um amarelo expulso, em 4 minutos em campo. Lembrando que antes do jogo com o Palmeiras, tiraram o Nenê do jogo. Tiraram o Nenê, um dos principais jogadores do Juventude, do duelo com o Palmeiras, lá em Caxias do Sul. Que foi difícil para o time paulista. Que situação. Então, ontem, o Flamengo teve o pênalti, teve a expulsão do Nenê. O Palmeiras teve aquele pênalti inacreditável marcado no Flaco Lopes. Com o Ramon Abateabel fazendo assim como se não houvesse contato. Arbitragem terrível. E o Botafogo tendo que passar por cima disso. Ah, Fabiano, tem que jogar muito sempre e passar sempre por cima disso. É difícil, gente. A gente falar aqui de fora é muito fácil. O Campeonato Brasileiro é difícil. Os times têm investimentos pesados. O Palmeiras investe pesado. O Flamengo investe pesado. O Bragantino investe bem. O Atlético Mineiro investe pesado. O Botafogo investe pesado. Não é simples, entre aspas, passar por cima da arbitragem como se não fizesse diferença em campo. É complicado. Felizmente o Botafogo conseguiu de novo. E tem 64 pontos. Bem, Alexander Barbosa, segundo o pai do próprio jogador, já prepara os documentos para ser convocado, ou pelo menos visto, pela seleção uruguaia. Alexander Barbosa é argentino. Nasceu em Buenos Aires. Começou nas categorias de base do River Plate. Mas o pai dele nasceu em Montevideo. É até torcedor do Penharol. E torceu para o Botafogo por conta do filho na última quarta-feira. E o pai dele, dando entrevista lá no Uruguai, afirmou que Alexander Barbosa está providenciando os documentos para ser observado pela seleção uruguaia. Que é uma vontade, principalmente do pai. Acredito que o Alexander Barbosa possa chamar a atenção, sim, da seleção uruguaia. Porque vem jogando muito no Brasileirão e na Libertadores. O continente está vendo a excelente participação de Alexander Barbosa com a camisa do Botafogo em 2024. Apareceu um burburinho por conta de uma matéria em O Globo, dando conta de que o Botafogo busca um terreno de 35 mil metros quadrados a fim de construir um estádio para um público que pode ficar entre 15 e 20 mil torcedores para partidas menores. E o Newton Santos sendo explorado em partidas maiores, shows e tudo mais. Sinceramente, galera, ainda não ouvi nada a respeito disso. É claro que a gente vai apurar, vai correr atrás. Mas acho bem difícil o Botafogo gastar dinheiro para construir um estádio de 15 a 20 mil pessoas. Então é melhor fazer um investimento um pouco maior, construir um caldeirão para 35, 40 mil? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários com muito respeito e educação. Fato é que o Botafogo está colocando 40, 42, 43 mil torcedores no estádio Newton Santos. Mas nem só de jogos importantíssimos vive o calendário brasileiro. Poderia ter mais jogos importantes. Não tem por conta da desorganização do nosso futebol. Mas o Botafogo segue com o Newton Santos pulsando no Campeonato Brasileiro. E em breve, tomara, estaremos fazendo festa também em Buenos Aires na final da Libertadores. Quarta-feira, segundo jogo da semifinal da Libertadores. Na primeira partida, o Fogão fez 5 a 0 no Penharol. Estamos juntos. Saudações ao Vinegres. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fogo. 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 Fogo.